Se Te Vejo Pensativo Mas eu sinto o meu amor Que escondes seja o que for E fico preocupada Mas eu sinto o meu amor Que escondes seja o que for E fico preocupada E se do teu silêncio sais Dizes-me coisas banais Julgas iludir-me assim Se depois no caso penso Cada vez mais me convenço Que não confias em mim Se depois no caso penso Cada vez mais me convenço Que não confias em mim Recalco mais um cachorro Fico presa de ciúme Em tudo só vejo enredo Se eu não te sei esconder Deves o mesmo fazer No amor não há segredo Se eu não te sei esconder Deves o mesmo fazer No amor não há segredo No amor não há segredo No amor não há segredo Se eu não te sei esconder